Isso, vamos fazer um milagre de tambal, vem aqui na frente de nós, pra ficar bem, porque eu bora essa luz aqui, que a gente fica bonita e Nossa Senhora tá aqui no meio, ó, vai ficar chique demais, capricha, vamos lá, segura. Eu que não acreditava pra ver se é verdade ou não, convivei meus companheiros, meus parentes, meu Senhor. No destino a Tambaú, saímos de caminhão, nós chegamos na cidade, os hotéis estavam lotados, tinha gente que dormia, tá no chão dos pagamatos, nós vimos tantos milagres que ficamos admirados. Olha a palavra de Jesus Cristo e Nossa Senhora, vai e tudo. Fazendo capricho, hein, bonito, pode filmar e colocar na internet, que vai dar, muito bom. Minha velha, minha raia, vai receber a benção, jogará com leito a foda, no meio da multidão, tirou seu fomalhão, chorando de emoção, fiz entrega para o Pai, pra mostrar sua gratidão. O Pai, então me falou, eu não posso aceitar, os milagres de meus pais, só com quem pode pagar, se for este o seu desejo, pegue então o seu colar, me atriguei a pessoa, que no caminho encontrar. Viva Nossa Senhora Aparecida! A primeira criadora, que na estrada apareceu, a velha lembrou do bar, do seu carro ela desceu, tirou seu colar de ouro, na hora se arrependeu, por ser uma pobre preta, cinco mil reis ela deu. Mais a gente, a velha liga, que suas pernas entradecidas, voltando de novo ao padre, por ele foi defendida, eu fico mil reis ela deu. Guarda pro resto da vida, a pretinha que você viu, é a Senhora Aparecida. a casa aparecida, é a Senhora Aparecida. A senhora Aparecida! A Senhora Aparecida! Muita!